Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje quatro homens presos. Eles são suspeitos de invadir uma fazenda na cidade de Senhora do Porto. O curioso nessa ocorrência é que um veículo usado pelos criminosos seria de uma prefeitura da região. Eu te conto qual município daqui a pouco. Em Governador Valadares, Polícia Militar acaba com a farra em uma festa realizada numa chácara. Com os frequentadores, entre eles menores de idade, os militares apreenderam drogas. O caso revoltante do pai suspeito de abusar sexualmente dos onze filhos e ainda engravidar uma das filhas. Aconteceu em uma cidade da região nordeste mineira. E hoje à noite, em Governador Valadares, estádio José Mamudiabas, de portões abertos para democrata e patrocinense. É a luta da Pantera para escapar do módulo dois em dois mil e vinte e cinco. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br. TV Leste. MG Record. MG Record. SG Period. MG Record. MG Record. MG Record. MG Schön. MG.